Ai, 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 ai Novinha tu me cedeis Quero pica na boca na chota e no cu Novinha tu me cedeis Eu quero fuder com três Novinha tu me cedeis Tô safada pra caralho, gosto muito de um peru Novinha tu me cedeis Novinha tu me cedeis Novinha tu me cedeis Ai, 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 ui, ui, ai, ai